Para o qual o departamento de cadastro também há uma explicação de parte do ministro Odeber que está dentro de pouco. Eu tenho que dizer que, para a luna, depois que o ministro Odeber tinha visto, há uma decisão de trabalho no cadastro. O ministro Odeber informou que o pensamento da parte do governo vai, e ora é over aí, vai independizar o departamento de cadastro. Segundo o pensamento do ministro Odeber, o departamento recebeu um tipo de self-supporting, e o departamento é mais dinâmico, e o tipo de serviço com o qual o ministro Odeber, que é do departamento aqui, está self-supporting, de maneira como eu mencionava, e não tem mais produto para que o mercado camina por assim, mas negocio que está aqui, em todo caso. Agora, apontando a sua pessoa também, está com ligeiro o processo aqui, está andando no momento aqui. Não sei como contesta, está aqui algo que apenas está no começo, mas aqui um ou dois luna, eu tenho que decidir para o qual o departamento de cadastro, ou seja, que não tem mais sub-gêneres, muitas vezes tem mais dúvidas, muitas vezes tem mais dúvidas, mas em todo caso, para o qual é o departamento de cadastro, o ministro Odeber a garantizá-nos que não tem mais dúvidas que não tem mais dúvidas em panico, ou seja, não tem caso, e maneira como ela dá uma explicação. Ela é assim com o departamento de maneira de ANSA e também ATA, em todo caso, e Cruz Terminal, para o qual parte aqui, parte de cadastro, não tem mais dúvidas diferentes, mas assegurando-nos que a gente também tem mais dúvidas, com o qual a gente tem mais dúvidas em cadastro. Não tem mais dúvidas para receber parte da independização do departamento, não tem e agora, naturalmente, como está prescribido no governo, para bem que a gente tem mais dúvidas, para o país que não está sentindo na casa e agora, pois tem mais dúvidas em outro departamento do governo, em todo caso. Nosso vice-ministro Odeber, com o sindicato de Topa, o que era pendente e para seguir informando-nos sobre o desenvolvimento aqui, para sermos por traspasar informações aqui também para nossos membros que estão tratando na cadastro.